Essas são experiências pouco conhecidas na literatura, mas do ponto de vista teórico é perfeitamente possível, assim como o vírus da gripe, ele pode ser adquirido junto com vários outros vírus ao longo de centenas de anos, isso tem acontecido, com certeza pode acontecer também com o vírus, o coronavírus. Então essa infecção possivelmente seria uma infecção potencialmente muito grave e, obviamente, os cuidados tanto de proteção quanto de assistência médica são os mesmos. Ou seja, a pessoa começando a sentir os sintomas, ele vai procurar o médico e o médico que através dos exames vai tentar identificar ambos os vírus. Não é uma coisa comum, até porque o coronavírus é muito novo, essas experiências estão sendo adquiridas agora pelos médicos, pela medicina, mas potencialmente isso é possível e poderia causar infecções mais graves.